Muito bom dia, gente. Um dia muito atípico por aqui. Eu não lembro a última vez que eu vivi um dia como esse, da mais uma segunda-feira. Já trabalhei bastante com o celular, já. Mas assim, nunca imaginei uma segunda-feira como essa. Eu acho que tá sendo assim realmente bem diferente das segundas-feiras que eu tô acostumada a ter. Mas passando pra desejar um muito bom dia. Bem maravilhoso. Olha, acabamos de tomar café. Sim. É essa a realidade do momento. Eu preciso ser muito honesta em dizer que a realidade do momento é essa. Um café da manhã, tipo, onze e meia. Mas passando pra desejar bom dia, boa semana. Hoje é um dia muito especial. Muito, muito, muito mesmo. E conto com todas as vibrações positivas e torcida de vocês. Tá bom? Eu vou mostrando pra vocês o dia de hoje. Beijo. Um dia bem lindo em São Paulo. Gente, o dia tá lindo. Céu azul. Tô aqui com esse gato. Ai, meu Deus do céu. Vai ser gato de amarelo e cumprir com a minha... Cumprir com o meu hoje. Cumpriu mesmo. Você é um fenômeno. Ela foi pra academia mesmo. Fui. Fiz uma coisa diferente. Fui cuidar da garganta. Cada um tava malhando seus músculos. Cada um cuidando dos seus músculos. Literalmente. É isso, gente. Excelente. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Coisas. Coisas. Um rolê. Hoje tem rolê. Olha isso. Quando você tem amigo talentoso. Dá nisso. Que comece o nosso rolê aleatório, gente. Olha que make deslumbrante. Muito apaixonada por cada detalhe, olha. Fazer assim. Eu tô sem filtro, tá? Fazer assim pra vocês verem os detalhes, ó. Coisa mais linda. Olha. Gente, olha. Olha agora na luz. Eu tô, assim, impactada. Eu nunca consigo fazer essa boca. Essa boca é, assim... Ninguém faz boca melhor. Não existe. Olha esse olho. Olha essa pele. Eu quero ficar assim. Tipo... Acho que eu vou ficar esfimzinho de ano, assim. O que vocês acham? Olha que coisa maravilhosa. Filtro pra quê? Não precisa. Meu Deus, eu tô impactada com essa make. Olha os detalhes do douradinho, tá vendo? E essa boca. Eu amei muito. Muito, muito. Olha, eu estou, assim... Simplesmente... Sabe quando você tá se amando muito? Se achando muito Deus, a musa, a mágica? Tô, assim... Tô pronta pro meu rolê. Olha que coisa maravilhosa. Gente, se tem coisa mais incrível do que isso, eu não sei. Olha só. Olha isso. Olha isso. Se tem coisa mais incrível, eu não sei. Que massa! É verdade. Que massa! Que massa! É verdade, não é? E o que eu falo tá quedando com tudo, mas é tudo cegado em mim E é o meu amor, eu vou te buscar, eu vou te ver aqui Gente, é, dá um surto, não, dá um surto, não, dá um surto, não, dá um surto Olha, olha, olha Ó, olha Ó, olha Ó, olha Ó, olha Ó, olha Ó, tá, 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 tá Ó, tá, 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 tá Tá, 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 tá Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Agora eu quero ver Agora eu quero ver E eu não quero mais saber comer E dei uma mudada por você E as flores que eu mandei aí Não falha de mil de Vê se acredita em mim O irmão não pode ser em alto Mas é que lá no pagão Todo mundo sabe que você me enganou Queira perceber E depois vou Não peguei mais ninguém Ninguém mais me pegou É você Eu não quero mais ser seu hobby Deixa eu ser seu hobby Só me ama e deixa eu te amar Juro que eu não sou golpe Eu não quero mais ser seu hobby Deixa eu ser seu hobby Só me ama e deixa eu te amar Eu juro que eu não sou golpe Não vai, não vai, não vai Não vai Se arrepender Não vai, não vai, não vai, não vai Vira meu nome e cai lá de você Uou! Tiaguinho, senhoras e senhores! Tiaguinho, senhoras e senhores! Tiaguinho, que isso! Boa noite, boa noite, gente, tudo bem? Cara, que coisa boa ter você aqui Junto comigo Tão lindo, tão maravilhoso Venho acompanhando o trabalho dela Já há algum tempo E eu tenho certeza Vocês vão curtir demais Essa música Tenho certeza que é um grande sucesso E feliz que ela tá aqui junto Me ama, sem amar Tirar minha roupa e o meu juízo Pra mais errar Mas eu erro lindo Esse é o meu vício Maravilhoso! 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 Fala que me ama, sem amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo Esse é o meu vício É o meu vício Mas eu erro lindo Assim eu erro lindo Você sabe que eu erro lindo também É só chamar Maravilhoso! Não tenho certeza que é um grande sucesso Nossa menina, não sei foco A nossa casa espalhada na água Tinteiro Você sabe que quando eu te chamo Você nunca nega pouco Quero se tomar Nessa fronteira Fala que me ama, sem amar Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Mas eu erro lindo Esse é o meu vício Ah, esses dois juntos Tira minha roupa e o meu juízo Falei que eu não ia mais errar Fala que me ama, sem amar É aquele contatinho Mas que vai rolar É hoje que vai ter Eu já vou ligar Oi bebê, e aí como cê tá? Eu tenho uma proposta difícil de recusar Eu tô com a sua salada Pra te buscar Vamos dar uma fugidinha E vem onde isso vai dar Vai, vai, vai Vamos fazer diferente Uma paradinha que só a gente tem que vai Você tá caliente, fica caliente Faz desse jeitinho que sempre me surpreende Você tá caliente, fica caliente Faz desse jeitinho que sempre me surpreende Adoro! Vai, Zony! Uma picadinha que só a gente tem Você tá caliente, fica caliente Faz desse jeitinho que sempre me surpreende Você tá caliente, fica caliente Faz desse jeitinho que sempre me surpreende É, Zony! E vem onde isso vai dar uma paradinha que só a gente tem que vai Vamos fazer diferente Uma paradinha que só a gente tem que vai Você tá caliente, fica caliente Faz desse jeitinho que sempre me surpreende Você tá caliente, fica caliente Faz desse jeitinho que sempre me surpreende A gente fez uma sagadinha que só a gente tem Vai ficar saliente, só do saliente Faço do jeitinho que sempre te subiu Só do saliente, que com saliente Faço do jeitinho que sempre te subiu Só do saliente É vixi dela, né? A palcura, bebê! A palcura, bebê! Se quiser voltar Vou saudar de mim E eu vou te falar Olha o dedinho, olha o dedinho Se quiser voltar Se quiser voltar E eu vou te falar Olha o dedinho, olha o dedinho A palcura, bebê! 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 Eu amo essa música, gente! Eu amo essa música, gente! Eu amo essa música, gente! A palcura, bebê! A palcura, bebê! Perder a música, gente! A palcura, bebê! A palcura, bebê! A palcura, bebê! É o же que você quer A palcura, bebê!